Ei, gente! Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei que hora você tá assistindo esse vídeo, mas como eu sempre falo, é muito bom ter você aqui. E olha, vamos falar sobre o casal que participou do Power Couple, a Cláudia Baronesa e o Rogério Babão. Eles são pais do MC Gui e olha, o Rogério acabou de ser assaltado minutos atrás no bairro do Tatuapé. Tiago, o que aconteceu? Eu tenho imagens da câmera de segurança e eu vou mostrar pra você a ousadia dos bandidos. Por quê? Estavam em dois, com aquela mochila de entregar lanche e assim que o pai do MC Gui, assim que o Rogério Babão, que participou do Power Couple, estaciona o carro na frente do escritório dele, no bairro do Tatuapé, ele é rendido pelos bandidos. Na verdade, pelos bandidos não, pelo bandido. Eu vou mostrar pra você a cena. Antes, eu quero pedir pra você se inscrever no canal. Se você não é inscrito, peço que você se inscreva. Peço também que você coloque o joinha no vídeo e não esqueça de tocar o sino. Por quê? Tocando o sino, você ativa as notificações. Aí sempre que uma fofoca nova chegar por aqui, você vai receber aí e não vai pagar nada por isso. Posso te fazer uma pergunta? Escreva aqui embaixo pra mim. Você já foi assaltado? Sim ou não? Responda aqui pra mim. Olha só o Rogério sendo assaltado. O pai do MC Gui, põe aí. Olha só, pessoal. Essas são imagens da câmera de segurança do escritório do Rogério. Ele tem uma produtora que se chama Ciclone. Veja bem. Duas pessoas pararam ali. O rapaz parece que já sabia o que queria. Ele vende capacete e nessa hora ele rende. Olha, você vê aí que ele está armado. Ele está armado. E ele, com o capacete, com essa mochila de entregador de lanches, parece que ele pressiona o Rogério pra pegar alguma coisa. Geralmente, é celular. Pode ser também a chave do carro. Porque mais pra frente no vídeo, você vai perceber que ele abre a porta traseira. Ele tira a embalagem, aquela caixa que ele entrega. Ele, mais uma vez, força ali, tenta falar com o Rogério. Não sei se ele pega o celular. Entra no carro. Esse é um automóvel importado. Dá marcha ré. Repare bem aí que o pai do MC Gui, o Rogério Babão, que participou do programa, Power Couple, ele está no chão. Aí os bandidos, eles saem. E nessa história, ele continua esperando os bandidos saírem pra poder levantar. É revoltante, não é? Você viu aí que covardia? Você viu aí o que os bandidos fizeram com o Rogério, Rogério Babão, que participou do Power Couple, pai do MC Gui? Eu quero pedir pra você não esquecer de colocar o joinha no vídeo, não esquecer de se inscrever no canal e não esqueça de tocar o sino ativando as notificações. Se você puder, responda aqui embaixo pra mim. Você já foi assaltado? Já foi assaltada? Sim ou não? Conhece alguém que já foi assaltado? Responde aqui embaixo. Nós estamos fazendo uma pesquisa rápida. Espero que você continue aqui no canal. Que a gente se encontre no próximo vídeo. Tchau!